É se ser filmado, se só fica aí. Bom, é no Vascão, é no Vascão. Radiolas. O que? Eu vou fazer um crime de passar ali e... Tem que liberar? Tem? Tem, tem o acerto. Tem, tem o acerto. Não, ganha o que? Quando é que eu vou morrer? Do que ganha o que? Não, ganha o nada. Não ganha o nada. Não ganha o nada. O que? Não ganha o nada. Bacana. O Vascão do Vascão, a filha aqui de انteno. O Vascão do Vascão, a filha aqui da Rádio. Aê, a bolha aí! O que é isso?